vamos retirar ele da caixa ele vem com esse refil onde vocês poderão utilizar quando o primeiro refil acabar, mas isso vai demorar muito tempo ele vem também com essas rodinhas para você locomover ele aí para onde quiser primeiro pegaremos essa parte e iremos encaixar na outra parte onde tem essa borracha preta encaixaremos e iremos girar depois precisaremos dessa outra pecinha que está grudada ao refil vamos encaixar aqui, irá ficar assim folgado e agora com todo cuidado vamos colocar assim encaixa e pronto agora iremos girar para poder enroscar pronto, ficou firme essa trava aqui é para vocês colocarem na altura que quiser como ficar melhor e quando essa trava estiver assim ele poderá girar para onde quiser se estiver fixado não irá girar observem aqui onde vocês colocarão os produtos aqui é onde fica os produtos junto com a água e aí vocês poderão girar e ele vai sair cheio de água aí vocês colocarão nessa parte e irão fazer esse movimento de baixo para cima quanto mais forte melhor aí ele vai tirar o excesso de água e aí vocês poderão utilizar poderão repetir quantas vezes quiserem observe que isso facilitará o seu trabalho vocês poderão limpar qualquer lugar de maneira mais rápido e eficiente o vídeo é esse se inscreva no canal e ative o sino das notificações qualquer dúvida pode perguntar o custo desse produto